Bom dia para todos. Obrigado pelo convite. Eu sou Manuel Aguirre. Eu tenho 39 anos. Eu fui estudante da administração tecnológica no ITM e me formei no ano 2019. Minha paixão pela língua portuguesa começou no ano 1994, graças à Copa do Mundo de Futebol, onde o Brasil foi o campeão do mundo. Eu acredito que aprender uma nova língua pode ajudar a ter um maior conhecimento das novas culturas e de se comunicar com novas pessoas nativas. As vantagens de saber uma nova língua são muitas. A gente tem uma mente mais aberta e tem um maior conhecimento para aprender novas línguas, porque já tem uma base gramatical e tem uma sensibilidade de haver aprendido uma nova língua. Eu quero convidar os estudantes do ITM para que façam parte do ITM plurilingüe e aprenderem um dos idiomas mais maravilhosos do mundo, como é a língua portuguesa. Escreva-se. A gente não vai se arrepender. Valeu! A gente não vai se arrepender. Valeu! A gente não vai se arrepender. Valeu! A gente não vai se arrepender. Valeu!